Senhor Presidente, todos os vereadores presentes nessa casa, uma boa tarde para todos vocês. Senhores internautas, um abraço para vocês também que assistem agora sentado na tua sala. Você que está ouvindo também, na tua cozinha, deixou a televisão ligada aí, está ouvindo. O meu abraço para você, tá? Cuidado aí para não queimar a comida, hein? Cuidado aí. Olha só, eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão em casa neste momento, que nós vereadores somos uma equipe. E essa equipe, ela tem que estar bem unida para que essa casa de leis, ela possa desenvolver a cada dia. Porque não adianta ser colocado em discussão um projeto, e esse projeto, tendo o parecer favorável, ele não ser até mesmo aprovado. Então eu quero que todos vocês que assistem a sessão de câmara, possam prestar muita atenção. Vocês deveriam até mesmo participar da sessão de câmara para que vocês ficassem mais informados do que acontece na tua cidade. Porque agora é TV aberta. Não adianta nada você só ouvir em casa e não estar aqui presente. De vez em quando venha participar das sessões, participem conosco, acompanhem. Porque nós temos que colocar uma coisa bem clara. Temos que valorizar pessoas. Nós não estamos aqui para valorizar nosso trabalho de vereador apenas. Estamos aqui para valorizar você. Temos que valorizar o público. E você que está agora nos assistindo, preste atenção. Andei nesse feriado pela cidade, um feriado de carnaval. Quero até aí agradecer a todas as escolas que foram campeãs também, como meus companheiros bem colocaram. Eu quero agradecer aqui também e dizer para vocês que venceram aqueles que fizeram um pouco a mais. Mas todas as demais que disputaram o carnaval também, o meu parabéns para vocês. Porque vocês se empenharam, se empenharam, fizeram aí o seu trabalho. Foi muita luta, muito esmero. Então, meu parabéns para você que teve esse esforço de disputar juntamente aí na passarela. E eu quero deixar aqui, agora, uma discussão muito complexa. Preste atenção. O Brasil é o segundo maior mercado consumidor mundial de cocaína e derivados. Com 20% do mercado global. Olha só. Preste atenção. E o maior mercado já de crack. O Brasil já é o maior mercado de crack. Existem muitas crianças, jovens, adolescentes, pais de família. A situação está complexa. A situação não está legal. E nós temos que ajudar essas famílias. Porque são famílias que têm perdido filhos com 15, 16 anos, 14 anos. Temos acompanhado, não só na cidade, mas em vários lugares, tantos crimes terríveis, através dessa droga chamada crack. Eu digo para muitas pessoas, já usei a droga. Eu já usei droga. E eu sei que é complicado. Existem muitas mães que me ouvem neste momento. Não quero comover você, não. Não quero te comover, não, mãe. Mas nós queremos colocar aqui, bem claro para você, o seguinte. Se vocês precisam de um apoio, está aqui esse vereador para apoiar essa família. Você que tem um dependente em casa, nos procure no nosso gabinete, porque nós estamos à disposição. Estamos aí colocando, dia 29 de março, vamos colocar um debate, jacarei sem drogas. Nós vamos estar levantando esse tema, essa bandeira, jacarei sem drogas, porque é muito triste. Eu já perdi vários amigos meus nesse caminho. É triste demais. E tem algumas mães que me ouviram falando isso. Eu volto aqui nessa tribuna a dizer, nós estamos com vocês e eu queremos ajudar vocês. Não são poucas as pessoas que estão envolvidas com essa droga. 4% dos adultos, 3% dos adolescentes brasileiros, já experimentaram a cocaína e derivado alguma vez na vida. E eu quero lembrar aqui, que o crack, ele se vicia já na primeira usada. Quando você usa a primeira vez que você usa, a pessoa normalmente não consegue sair mais. É uma situação muito complexa. E eu quero deixar bem claro aqui, não temos nada contra nenhum usuário. Eu conheço vários, ando em vários lugares da cidade, conheço cada um que está em cada lugar, em cada bairro. E eu digo para você, só queremos te ajudar. Só queremos estender as mãos para você e dizer, existe uma mão amiga que pode te ajudar. E hoje em dia eu digo, a referência é o melhor ponto para se sair desta debilidade, desta situação difícil. Só o que nós temos hoje para dizer é isso a todos vocês. E o meu forte abraço a todos os amigos internautas, a todos vocês moradores da cidade de Jacareí. E mais uma vez eu digo, estamos andando pela cidade, conhecendo cada bairro, cada situação. E olha, existem bairros que eu poderia estar aqui mostrando várias fotos. Eu poderia mostrar para você um buraco aqui, um buraco ali, eu poderia mostrar para você um mato aqui, um mato ali, mas eu vou dizer para você uma coisa. Este amigo vai lutar em equipe. Nós vamos lutar em equipe para resolver cada problema, cada situação. Porque eu digo para você, não adianta eu só mostrar se a equipe não se unir para poder resolver a situação de um bairro. Inclusive, estávamos reunidos, junto com essa equipe maravilhosa de vereadores, né? Estávamos reunidos, debatendo a respeito de alguns bairros da cidade. E falando o seguinte, se a equipe colocar em discussão um assunto e todos trabalharem naquele bairro, a situação vai começar a mudar mais. Agora eu deixo aqui para você uma pergunta. É verdade ou não é? Pensa aí com você. Não muda ou não muda? Se essa equipe estiver punida, ultrajada, desse espírito de determinação, essa vontade, essa garra, essa coragem, para lutar pelo teu bairro. Vai haver mudança ou não vai? Eu creio que dentro de você, você está dizendo que vai. Por isso, nós como equipe, não somente eu, mas nós todos vereadores, como equipe, estamos reunidos para lutar em favor da nossa cidade de Jacarei. Um forte abraço a todos vocês. Conte comigo e conte com cada um de nós, vereadores.